No dia 3 de março nós celebramos no Brasil o dia do otorrinolaringologista, médico especializado no diagnóstico e tratamento de doenças no nariz, nos ouvidos e na garganta. Com uma área de atuação tão vasta, hoje nós trazemos no quadro Viver Bem informações sobre quando você pode ou deve buscar essa especialidade. O entrevistado é o médico otorrinolaringologista, doutor Murilo Carline Arantes. Boa noite doutor, muito obrigado pela presença. Boa noite Caroline, eu que agradeço mais uma vez o convite. Doutor, quais são as doenças que o médico otorrino pode diagnosticar e tratar? Eu sei que são várias, então vamos falar um pouquinho das mais comuns. Bom, o dia a dia do otorrino é bastante amplo, como você mesma disse. Mas basicamente as afecções envolvendo infecções de garganta, ouvido, as sinusites e rinites são as doenças mais comuns do nosso dia a dia. Diria que é o feijão com arroz da nossa especialidade. Problemas com o sono, doutor, ouvido, dores de ouvido também, são reclamações comuns no consultório? Comuns. Distúrbios do sono hoje em dia têm sido cada vez mais prevalentes, em razão da mudança da qualidade de vida, o dia a dia das pessoas. As doenças de ouvido, especificamente as doenças infecciosas, nós tivemos uma grande diminuição, por incrível que pareça, nos últimos anos, em razão do maior acesso da população aos cuidados médicos. Antigamente ela era muito mais prevalente no dia a dia do otorrino, mas ainda bem que essas infecções crônicas, pelo maior acesso, infecções crônicas de ouvido, diminuíram muito no dia a dia. Quando a gente fala de diagnóstico precoce, representa na maioria das vezes, maior chance de cura e de um bom tratamento. Então, quais são os sinais de alerta para doenças relacionadas à especialidade do otorrino? Especialmente no otorrino, em termos de doenças mais graves, que necessitam de um diagnóstico mais precoce, nós temos principalmente as doenças, os cânceres de cabeça e pescoço. Especialmente o câncer de garganta e o câncer de laringe. Neles, o cuidado mais importante, os sinais de alerta mais importantes são dores para deglutir, perda de voz persistente, então uma pessoa com uma roquidão, uma perda de voz por mais de duas semanas, dificuldade respiratória, isso aí tem que levantar ali um alarme para a pessoa procurar um otorrino. Pessoas que têm sangramento no nariz frequente, também é um motivo e um alerta para procurar um otorrino? Também, embora na imensa maioria das vezes são sangramentos menores, é muito comum criança ter sangramento nasal, mas especialmente no idoso, no adulto, a partir dos 40 anos, daí já é importante você ter uma preocupação maior com esses casos. É importante nós falarmos aqui que o médico otorrino é capacitado também para a realização de cirurgias, sejam elas funcionais ou estéticas. Doutor, quando a gente fala de cirurgias funcionais, quais são as queixas mais frequentes? As cirurgias funcionais mais comuns são as que envolvem justamente as três principais áreas do otorrino, então cirurgias de garganta, especialmente as cirurgias de amígdala, muito comuns em crianças, já da parte do nariz, o desvio de septo causando obstrução nasal é uma das alterações também mais prevalentes que a gente tem, cirurgias de adenoide e, como eu comentei antes, as cirurgias de ouvido, felizmente houve uma diminuição em razão do melhor acesso. Então, cirurgias para reconstrução de tímpano e tudo mais, elas diminuíram bastante em quantidade, existem ainda, óbvio, mas diminuíram bastante por conta do acesso melhor da população. Então, além das cirurgias funcionais, existem as estéticas, né, doutor? A procura por cirurgias estéticas, né, por meio do otorrinolaringologista aumentou bastante? As pessoas estão preocupadas em ficar com o nariz bonito, mas ao mesmo tempo respirar muito bem? É, essa é a principal atuação do otorrinolaringologia na cirurgia estética, né? É o especialista que mais compreende o funcionamento do nariz e consigo, com isso, consegue aliar bem tanto a parte funcional quanto estética. O otorrinolaringologista, já pelo MEC, ele é obrigado a ter toda essa formação na cirurgia estética desde ali o início da residência. E especialmente após a pandemia, talvez por conta de maior contato com o vídeo, houve um boom muito grande na procura por cirurgias estéticas, especialmente de face, nariz, pálpebra, orelha. Então, tudo isso teve um aumento maior do que 400% nos últimos anos, especialmente nos últimos dois anos. Que interessante. Então, a procura tem só aumentado cada vez mais? Tem só aumentado. Talvez por maior disposição em rede social, né? Mas, realmente, a procura tem sido cada vez maior. Para saber se é necessário uma cirurgia, seja ela funcional ou estética, é sempre importante a consulta, né, doutor? Todos os exames sendo realizados, a procura por um profissional qualificado é o que faz toda a diferença. Exatamente. Quem busca por um procedimento estético, especialmente envolvendo uma área que tem muita relação com a função, deve realmente se certificar de que é uma pessoa capacitada a realizar. Infelizmente, nós vemos vários profissionais que fazem procedimentos nasais sem ter, realmente, uma noção completa do funcionamento do nariz. E, infelizmente, com esse boom, também a gente tem pego muita alteração, muita sequela. Por isso, é importante se certificar de que essa pessoa realmente é gabaritada para fazer esse tipo de cirurgia. Tá certo. Então, hoje, nós conhecemos mais sobre a especialidade do otorrinolaringologista. O entrevistado foi o médico, doutor Murilo Carline Arantes. Doutor, eu agradeço mais uma vez a sua presença e lhe parabenizo pelo dia, que foi dia 3 de março, última sexta-feira. Muito obrigado e eu agradeço novamente o convite. Música 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 Música